Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da pedalada fiscal do Lula. É, meu amigo, é isso daí. O Lula pedalou, já fez a pedalada fiscal dele, já tem motivo para o impeachment. Ele alterou, adulterou dados do INSS para poder não ter que travar verba já em fevereiro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por vizinho da mina do Pau Grande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, cara. A matéria da Folha de São Paulo aqui está entregando um absurdo completo que foi feito pela equipe do Lula em fevereiro. Olha só, o documento obtido pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que a Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Fazenda, reduziu o valor do salário mínimo na grade de parâmetros, dias após ele ter elaborado uma primeira versão com um piso maior de 1.320. Voltou para 1.302. Vocês lembram, né? O salário mínimo chegou em 1.302 esse ano. Havia proposta do Bolsonaro de subir para 1.400. O Lula falou que ia subir também, mas aí não subiu. Aí resolveu dar um aumento para o salário mínimo. Um aumento pequenininho, um aumento de 18 reais. Não vai fazer diferença nenhuma para ninguém. Mas o Lula fez questão de dar um aumento para o salário mínimo de 18 reais. E aí o que aconteceu? Você sabe, muita gente que recebe aposentadoria no Brasil recebe justamente um salário mínimo. Então um grosso da despesa de aposentadoria do INSS é justamente com o salário mínimo. E aí o que o Lula fez? O governo teve um fevereiro terrível. Vocês lembram, né? O fevereiro teve já um déficit enorme. E existem mecanismos no orçamento do Brasil que quando o déficit chega a um determinado tamanho, o governo é obrigado a contingenciar gastos, a trancar gastos. Vocês lembram quando saíam aquelas notícias assim? Ah, Bolsonaro cortou a verba das universidades. O Bolsonaro fazia aquilo que ele era obrigado a fazer pela regra. Se você começa a ter um déficit muito grande, um déficit acima daquele que está previsto no orçamento, você é obrigado a congelar gastos, a não mandar dinheiro, a congelar dinheiro, né? Aí o que que fez o governo Lula? Eles foram lá na planilha e voltaram o valor, na planilha do orçamento, e voltaram o valor de 1.302 para o salário mínimo, embora naquele momento já estivesse definido que a partir de maio seria 1.320. Então, ou seja, se botasse o valor 1.302 até maio e a partir de maio 1.320, em fevereiro ele já teria que cortar a despesa no orçamento, porque já estaria comprometido o orçamento, já estaria com um déficit maior do que o previsto. É o chamado contingenciamento. Quando você tem já a expectativa de bloquear o orçamento, você tem que fazer o contingenciamento. É isso que tem que ser feito. Só que o Lula, você sabe, tudo que o Lula quer fazer é torrar dinheiro. Ele não quer nunca contingenciar o orçamento, ele não quer deixar de gastar nada, ele quer dar dinheiro para todo mundo. Aí o que ele fez? Fez a pedalada fiscal dele lá, fez a pedalada orçamentária, adulterando dados do orçamento para não bater no teto lá em fevereiro, que foi o pior ano em termos de prejuízo do governo federal na série histórica. Ele alterou o orçamento para conta disso. Ou seja, do jeito que a coisa vinha caminhando, já com todas as definições feitas pelo próprio Lula, ia ser necessário contingenciamento de verbas já em fevereiro, e ele não queria isso. Foi lá e adulterou o valor. Botou como se fosse 1302 o ano todo. E detalhe, aí você pode falar assim, não, mas alguém fez sem querer. A pessoa foi lá e errou ali, achou que foi sem querer e coisa e tal. E não, a manobra foi alvo de um alerta da diretoria lá do Regime Geral da Previdência Social. Ou seja, o pessoal falou, não, não, peraí, está errado aqui, não pode fazer isso não. E no final das contas eles mantiveram isso daí. No entanto, os técnicos do Lula mantiveram o valor de 1302 o ano todo, porque tudo bem, até maio é 1302 mesmo, mas a partir de maio vai para 1320. E isso faz muita diferença. E eles grifaram no texto que era necessário e relevante observar que os dados ficariam inconsistentes com a trajetória de gastos para os anos seguintes, projetada a partir do piso de 1302. Ou seja, isso conforme a orientação dada 11 dias antes pelo SPE. No final das contas, o problema todo do pessoal foi esse. O Lula já teve que mexer no orçamento na marra para tentar não dar. Sabe qual é o nome disso daqui? O nome disso daqui é pedalada fiscal. A Dilma caiu por conta disso daqui. Isso daqui já é crime de responsabilidade estabelecido com jurisprudência no Congresso Nacional, porque a Dilma caiu exatamente por esse tipo de coisa. E é importante notar também que isso aqui não é besteirinha. Você pode falar assim, não, mas 1.302 para 1.320 é 18 reais. Isso é insignificante. Não, isso daí no final das contas, quando você pega todas as aposentadorias que são pagas no Brasil, é dinheiro pra caramba. É muito maior do que a pedalada da Dilma, na verdade, isso daqui. Olha, eu acho que já está na hora de a gente começar a fazer uns protestos contra o Lula. Está na hora de a gente voltar a protestar contra esse governo corrupto, ladrão que tem aí, que não consegue sair do lugar e que já está realmente marcado para a morte. Quanto antes a gente tirar esse cara da presidência, melhor. Tirar de forma legítima, sem golpe. Pedindo um impeachment. Mas temos que tirar esse cara de lá porque já está podre, já. Não tem jeito. Aqui, segundo os técnicos experientes ouvidos sob reserva, esse tipo de solicitação é bastante incomum na rotina orçamentária. É lógico que é, porra. Você está mentindo, você está adulterando o número, você está fazendo um orçamento de brincadeira, está propositalmente sabotando a política fiscal brasileira. Não é à toa que o Lula não leva a sério o arcabouço do Haddad, né? Se ele chega a ponto de adulterar dados na planilha lá de orçamento para poder gastar mais, você acha que ele vai se importar com limite? Com coisa de não, que não pode gastar tanto? No final das contas aqui, isso aqui daria um rombo de 7,7 bilhões de reais. Ou seja, o governo teria que contingenciar 7,7 bilhões de reais. Já imaginou? Tendo que contingenciar o dinheiro das universidades, igual o Bolsonaro era obrigado a fazer, porque o Bolsonaro não fazia esse negócio de marretar o orçamento. Aí quando estava esse problema, ele ia lá e fazia o contingenciamento do orçamento. Aí o pessoal saia do Globo lá, não, que o Bolsonaro quer acabar com a educação, está contingenciando o dinheiro das universidades e coisa e tal. O Lula teria que fazer, o correto seria fazer isso de novo, né? Agora deram um jeito de marretar a coisa lá. Temos que tirar esse cara, não tem alternativa não. Olha que absurdo. Aqui, ó. Segundo relatam técnicos do INSS, a revisão das despesas do INSS atendeu a um e-mail enviado pelo COFINSOF às 10h30 daquele mesmo dia 21 de março de forma a considerar um salário mínimo por todo o ano. Sendo que eles já sabiam que não seria esse o salário mínimo de todo o ano, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.